Você já ouviu falar, olha só, você já ouviu falar em apadrinhamento afetivo? Não? Não é adoção, hein? O padrinho ou madrinha são figuras que têm muita afinidade, têm a representatividade de um parente próximo e às vezes esse carinho é igual ao de pais para filhos. A gente, gente, olha só, a história é a seguir, é uma história gigante, viu? Tem afeto e emoção. Lucas Alves e o Wellington Cunha contam pra gente. Um outro olhar para as crianças e os adolescentes atendidos no serviço de acolhimento em Governador Valadares pode fazer a diferença. O afastamento de um deles do convívio com a família de origem nunca é desejável. Pelo contrário, pode ser a última medida a ser tomada, depois que todas as alternativas de permanência foram esgotadas. A coordenadora da Casa Lar Municipal explica que são quatro os tipos de apadrinhamento. O programa de apadrinhamento é um programa que visa proporcionar para as crianças que estão acolhidas uma oportunidade de uma vivência diferenciada. Hoje nós temos crianças acolhidas em instituições de acolhimento, como é o nosso caso, a Casa Lar, mas nós também temos crianças acolhidas em acolhimento familiar, que são as famílias acolhedoras. Ainda de acordo com Poliana, o apadrinhamento afetivo é tido como essencial na vida da criança. O apadrinhamento afetivo é aquela madrinha ou padrinho, não precisa ser necessariamente um casal, mas que seja uma pessoa que tem interesse de ter um processo mais profundo com essa criança. Essa madrinha ou esse padrinho afetivo, eles podem pegar a criança no final de semana, passear, pode levar no aniversário, pode levar para poder passar o Natal em família, o que a gente vê como resultado muito positivo, porque essas crianças, elas podem ter uma convivência comunitária com a família, e que saem um pouquinho do contexto do acolhimento. Então, o apadrinhamento afetivo, ele é muito válido. E para se tornar um padrinho, uma madrinha afetiva, passa por um processo de capacitação, a equipe explica como que é o funcionamento, e a pessoa vem conhecendo as modalidades e vê em qual que ela se identifica. Apadrinhamento não pode ser confundido com adoção. A coordenadora explica a diferença e descreve que há um processo de capacitação. Adoção e apadrinhamento são diferentes. O programa de adoção, o pretenso precisa ir à vara da infância, se cadastrar, passar por um processo de capacitação e aguardar até que surja a oportunidade para essa adoção. O programa de apadrinhamento, ele é um programa um pouco mais simples. A pessoa que tem um interesse em se tornar um padrinho, ela vai se candidatar, passa por esse processo de capacitação, juntamente com a equipe, e aí a gente já começa a aproximação com os nossos acolhidos. Então, se é uma pessoa que se identificou para se tornar uma madrinha ou padrinho afetivo, após toda essa capacitação, nós já vamos iniciar o processo de aproximação das crianças que nós temos acolhidas. Em Governador Valadares, cerca de 20 crianças estão disponíveis para apadrinhamento nas casas de acolhimento da cidade. São crianças que a Justiça entendeu que precisavam ser afastadas do contexto familiar. Nós temos mais cinco casas de acolhimento entre crianças e adolescentes, e todos esses, a maioria desses, estão aptos para passar pelo processo de apadrinhamento. Então, é muito importante que a comunidade adere a esses programas de apadrinhamento, porque não tem ideia do bem que podem estar proporcionando para essas crianças e esses adolescentes. Com brilho nos olhos e sorriso no rosto, Ana Kellen contou sobre a experiência de ser madrinha afetiva de um adolescente de 14 anos. A secretária administrativa criou um vínculo com o afilhado que dura mais de um ano. O meu afilhado eu conheci através de um outro trabalho social que eu faço, que é o trabalho de capelania. E através desse trabalho de capelania, estava-se precisando de voluntários para poder acompanhar o meu afilhado no hospital. Foi logo quando ele chegou ao hospital. E quando eu cheguei ali no hospital, eu fui com o intuito, eu estou indo ali ajudar uma criança que está precisando. Mas quando eu cheguei e conheci essa criança, gente, eu acho que eu é que fui cuidada, eu que fui acolhida por essa criança. E eu passei ali alguns meses, indo uma vez por semana, passar um período com ele, porque tinha outros voluntários que também estavam colaborando. E quando ele saiu do hospital, foi muito choro, ele deixou o impacto muito positivo com a equipe que cuidava dele. Eu fiz questão de saber para onde ele estava sendo levado, porque eu gostaria de continuar visitando. Então ele foi trago para a casa de acolhimento. E logo em seguida eu já vim para cá. E desde então eu continuei acolhendo e acompanhando o meu afilhado. Ana explica que o afilhado dela se desenvolveu bastante em diversas áreas, como nos estudos e no comportamento. Eu vejo que há melhora com relação à comunicação, comportamento, com relação aos estudos. Então eu acho que isso traz um vínculo muito positivo para ele e muito satisfatório para mim saber que eu estou podendo colaborar positivamente com o desenvolvimento de um adolescente. Com a proposta de levar o lazer e uma nova experiência de convívio familiar, o afilhado não mora com a madrinha ou padrinho. Ana fala sobre a rotina com o adolescente. A primeira coisa é o contato com a coordenação da casa de acolhimento. Então a gente agenda os dias, geralmente 15 em 15 dias eu venho, busco ele. E assim, as atividades que a gente tem são momentos familiares mesmo. A gente vai na pracinha, a gente vai tomar um sorvete, a gente vai à igreja. É um momento assim que ele passa comigo e meu filho. E assim, eles são muito amiguinhos. Meu filho sente falta quando ele não vai. Então é um momento bacana. Os interessados, os interessados em se solidarizar a ser padrinho ou madrinha podem fazer contato pelo telefone da Secretaria de Assistência Social de Governador Valadares. 33 é o número, 3277-9300-3277-9300.